Malandamente Malandamente A safada Malandamente A menina Vendeu o pé pra casa E mandou Vem aqui pra mim Nós vivemos por aí Nós vivemos por aí Nós vivemos por aí Nós vivemos por aí A vida De sozinha Miza no céu Deim Batando Beijo na boca A cima do meu Chef Que me orgulhou Cristian Beijo na boca Que me orgulhou Beijo na boca Saudão Eu não entendo em nada Sorriso não entende nada, se quiser pode vir Essa vida é preparada, tem horas baixo pra ela Porque a potência é clara, vai, 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 vai Sem para agora eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Sem para agora eu vou Vem, vem Vem, vem Vale de favela, é um ateu, é Vale de favela, quer que eu não vai, eu é Vale de favela, vem, vai, 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 vai A pão, mulher, vale de favela, vem, vem, o amor é Vai, 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 vai 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1 Vem, vem, vai, sai do chão em vento 5, 2, 1 2 2 3 Eu não estou de uma pessoa boa, mas a minha vida alunará Eu não vou levar Já cansa muito louco, eu não quero ninguém raro E já com seus braços pra trás Balançou seu pescoço, com seu ninguém grato vai Com o motor mando louco Balançou seu pescoço, com seu ninguém grato vai Com o motor mando louco, eu não quero ninguém raro